A Universidade Federal de Rondônia, a Unir de Giparaná, por meio do mestrado em regulação e gestão de recursos hídricos em parceria com os pescadores da Colônia Z9 e Sedan, além de outros órgãos apoiadores, realizaram uma reunião com o objetivo de entender quais são os impactos que a enchente causa na região de Giparaná e o que pode ser feito para evitar esses problemas. Essa ideia surgiu na disciplina de governança e regulação dos recursos hídricos, que é a proposta de trabalhar com todas as pessoas da bacia. E aí nós elegemos um grupo, no caso o grupo de pescadores, grupo de ribeirinhos, para a gente poder discutir esses impactos. Na verdade, só quem sabe da situação é quem viveu e quem vive, né? Porque essa questão da enchente de Paraná não é de 2018, 2019, é de vários anos. Então, a intenção do professor João da Unir é reunir os mestrandos, doutorando, entendeu? E fazer um levantamento, digamos assim, melhor, ouvindo as pessoas em loco, para depois fazer, digamos assim, trabalhar a prática. A Unir pretende fazer o trabalho de pesquisa acadêmico para o levantamento de dados e achar uma forma de reduzir os impactos. Em 2018 e 2019, muitas famílias de Giparaná deixaram suas casas e perderam a mobília por causa da enchente. É uma satisfação muito grande, né? A gente está debatendo sobre a questão do meio ambiente, sobre a água, sobre a degradação do nosso rio, a falta do nosso pescado, que a gente está sentindo que está diminuindo. Então, é para a gente discutir essas ideias, né? E fazer, continuar com a parceria. Para nós é de suma importância saber como a comunidade pensa também, a respeito do nosso trabalho e participar também, ajudando em todos os meios. É dever de todos. Isso é incube ao poder público, à sociedade civil, para que as ações tenham êxito.